Oi, meu nome é Tula Xioteles, eu fui desafiada pela minha amiga Tereza Williamson na campanha Apoie um Catador sobre a consciência do lixo e sobre a importância dos catadores. Aqui no Brasil, 90% da reciclagem é feita por eles. Eu descobri que há várias maneiras de apoiar um catador, não é só doando dinheiro, tem outras maneiras, então entra na campanha, hashtag Apoie um Catador, para você aprender como é que você pode fazer para ajudar os catadores, eles são primordiais. Eu vou mostrar meu lixo, aqui na verdade não é o lixo, é material reciclável, eu tenho a sorte, o privilégio, o caminhão da Colurbi passa na rua de cima, então eu coloco tudo limpinho, dentro de um saco plástico transparente na rua de cima. Eu também comecei a compostar o meu lixo, aprendi que pode compostar sem minhoca, é mais prático, na minha opinião, e você pode colocar mais coisas do que você pode botar quando é ninhoca. Então eu coloco aqui e estou compostando. Estou reaproveitando alimentos, a casca dos cítricos, eu ralo, coloco no congelador e uso em várias receitas. As cascas de legumes, fiapo da couve, a tampa do tomate, congelo, cozinho, uso esse caldo coado, em várias receitas, no feijão, na sopa, é muito nutritivo. Aprendi a fazer farinha da casca do abacate, que é gostoso, uso um pouquinho na minha alimentação e é um super alimento, tem 70% mais nutrientes do que o próprio abacate. Comecei a plantar uma hortinha, então assim, olha, já tenho o meu hortelão, por exemplo, várias outras ervas, quero plantar panque. Os produtos de higiene e limpeza, uma parte eu compro da família Freitas, por um preço excelente, produtos ecológicos que não agridem o meio ambiente, eles moram em Manguinhos, é uma família maravilhosa. Uma parte eu também faço, comecei a fazer, por exemplo, o desinfetante da casca do limão. Tanto a família Freitas, quanto os que eu faço, são embalagens reaproveitadas, elas não vão para o lixo, eu estou aproveitando essas embalagens. Eu embalo os meus alimentos em tecido de cera, então eu não uso mais nem plástico filme, nem papel alumínio e legumes, verduras também, embalo em panos de algodão umedecidos e as verduras, inclusive, duram bastante na geladeira, fazendo assim. Eu agora desafio a minha amiga Thalita, minha amiga Maribel e a Edivânia, que me ensinou essa maravilha que é o pó da casca, do caroço do abacate, uma parte vai para a compostagem e outra parte é um alimento maravilhoso.